Subindo de Morredes para a Pila Graciosa, vou fazer uma cachoeira hoje, já tá amanhecendo, tá bonito, bacana, ó a vista, agora 6h40 da manhã, que é nóis. Vamos iniciar um lindo dia no caminho da Graciosa, vamos fazer uma trilha com cachoeiras, a turma tá animada né, porque é o começo, vamos ver no final a dor nas pernas. Então aqui, um pouquinho pra baixo do mirante, quase chegando em 4 barras, esse é o início da trilha. Precisa aquela lá. A câmera tá gravando, a gente vai juntar aí. Cara experiente, o que você tá fazendo aí? Dá uma marcação aqui na trilha pra gente voltar por aqui. Então só preserve aí, uma marquinha não vai fazer nada. É, essa marquinha pode salvar a nossa vida. Olha, no meio do nada aqui, achamos um campamento aqui, com certeza no mateiros, tudo aqui, três montes de lixo, com certeza no palmiteiro, panela, tem até uma mesa improvisada aqui. Tem até uma grelha aqui. Tem até uma grelha aqui. E agora pesada, chegamos numa parte que virou duas trilhas, uma pra cá e uma pra cá. Para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Direita, esquerda. Eu não vendo o GPS aqui, o que ele disse. Aqui ó. Direita, né? Aqui tá dizendo que é a direita. Direita. Aqui ó. Aqui ó. Tá até marcada a trilha. É só não pegar a trilha errada que dá tudo certo. É sim. Não vá pela direita lá em cima. Bem no comecinho da trilha erramos o caminho. Tinha uma árvore que tinha um carreiro para a direita e um para a esquerda. Fomos lá e pegamos para a direita. Não levou a nada. Tínhamos que voltar tudo. Andamos três quilômetros à toa. Agora pegamos da árvore para a esquerda. Caminho tudo marcadinho, bonitinho. Um grande erro nosso. Quem vier aqui, pegue para a esquerda na árvore. Você vai ver que vai ter dois caminhos. E ó. Ó. Dá uma olhada no nosso guia. Tomou uma dianteira. Dá uma olhada o que ele tá fazendo. Servidos. Ah é? Você tem certeza que você sabe o caminho? E o que se diz do nosso guia? Vamos confiar nele. Tomara que não tenha muita cerveja naquela bolsa. Cinquenta e oito anos. Cinquenta e oito anos de guia turista. Conheço tudo aqui. Conheço tudo. Só não me lembro se é para cá ou para cá. Mas conheço tudo aqui. Conheço tudo. Só não sabe qual que é o lado da vinda e da volta. Mas o caminho tá aqui. Esperar o sol. Porque pelo sol nós seguimos o sol. Segui a marca na árvore aqui ó. Seguindo trilha. Aí ó. Vai seguindo as fitas brancas. Chega lá. Aqui tem até um amortecedor. Se alguém tá aí ó. Opa. Quase eu caí. Olha o tamanho da folha. Nossa. Que brilha. Meu Ingram. Tá negativa essa. Pô. Tá quase negativa a descida aqui. Mas a caixão. A chuveira dá para escutar ali já. Tamo perto. Você caiu ó. Segura. Vamos filmar a queda aqui. Segura. Olha a primeira queda. A primeira queda já foi hein. Tô chegando hein. Cachoeira Gêmeas. Do Rio Mãe Katira. Nossa que lugar show. Lugarzinho para tomar um banho hein. Show de bola. Que dia lindo. Céu azul. Solzinho pegando bem em cima né. Um lugar lindo. Dá uma olhada na grotona aqui ó. Vamos subir para o lado. Sai. Vamos lá. Cachoeira, a bupla do rio Mãe Cachoeira. Aproximadamente uma hora de trilha, mais ou menos. Esse é o de lá no abordo. Agora é 10. Vamos tentar chegar em outra cachoeira. Vamos ver se vai dar tempo. Mas já se quer ainda.